Se você cria conteúdo para Instagram, se você publica no Stories todo dia, está lá com seu celularzinho, gravando, mostrando o seu dia a dia, falando com seus seguidores, fazendo live, todo dia você faz uma live, toda semana faz entrevista, que legal. Mas, cara, se você está investindo o seu tempo de vida produzindo conteúdo para o Instagram, dessa forma, como eu disse agora, você pode estar perdendo. Dinheiro e, principalmente, tempo de vida. Olá, meu nome é Bruno Avila, eu sou especialista em Marketing e também sou criador do Método Sirius, o treinamento completo que transforma pessoas comuns em negócios milionários. Nesse vídeo, eu vou falar para você cinco motivos para você parar de criar conteúdo para o Instagram. Bem, vamos lá, hoje o assunto é polêmico, você está com cinco pedras na mão para me tacar porque você gosta do Instagram e o Bruno não pode falar mal do Instagram. E não, cara, eu não vou falar mal do Instagram, eu também uso o Instagram, eu estou lá, Bruno Avila Oficial, entra lá, veja que eu publico, eu me divirto também, cara. Mas eu estou falando do uso do Instagram de forma profissional. Se você usa as redes sociais para vender os seus serviços, os seus produtos, então, cara, é nesse nível que eu estou dizendo. E aí, o que você faz? Pô, vou produzir conteúdo. Vou produzir conteúdo para onde? Para o Instagram. Por quê? Porque é muito fácil, Bruno. Eu chego lá, pego o celular, aí é muito fácil. Eu faço stories super interessantes, e logo que eu publico, as pessoas curtem, as pessoas mandam mensagens, e aí eu pergunto para você, mas quem são essas 500 pessoas que te seguem? É a sua família? Porque se for a sua família, cara, não interessa, não interessa. Para o seu negócio, não interessa. Você quer vender o seu produto, não quer? E, cara, provavelmente a sua família não vai comprar o seu produto. Você quer oferecer o seu produto para o Brasil inteiro, em escala? Então, será que essa é a melhor estratégia de uso do Instagram? Cara, o Instagram, ele funciona dentro de uma estratégia. Ele é uma peça dentro de uma estratégia. O problema é que as pessoas acabam utilizando essa peça de forma errada, porque o Instagram é para usar para outra coisa. Você publica conteúdo lá? Sim. Você coloca lá, publica? Sim. O problema é que você foca no Instagram e esquece todas as outras coisas, cara. Você chega e pensa assim, ah, não, eu não vou publicar no YouTube, porque no YouTube eu tenho que ter cenário, eu tenho que ter uma câmera, eu tenho que ter luz. No YouTube eu publico um vídeo e só um assiste, dois, dez assistem. Cara, é porque você não entendeu a parada, cara. Eu quero falar para você que, principalmente para você que vende conhecimento ou o conhecimento está inserido na sua forma de fazer marketing, se você faz marketing de conteúdo. Eu quero falar para você, porque, cara, se você não vende a sua imagem, você não é modelo, ou então você não tem um restaurante, que tem umas fotos bonitas da sua comida, ou então não tem nada a ver com viagens, ou seja, a imagem, a imagem, a foto não faz parte do seu negócio, uma imagem bonita. Cara, eu quero falar com você, porque eu tenho cinco motivos para você parar de criar conteúdo exclusivamente para o Instagram. E você vai entender agora o primeiro motivo. Vamos lá, vamos começar. No Instagram o conteúdo deixa de ser mostrado. Isso quer dizer que se você passa horas para produzir um conteúdo para o Instagram, você vai lá, produz, a galera curte, vê. Acabou, cara. Não vão ver mais. Ele vai sumir do feed, vai sumir da timeline das pessoas. Mas Bruno não é assim com todo mundo? Não. No YouTube, cara, tem vídeo meu que aparece para as pessoas. Vídeo que eu produzi há três anos. Eu produzi o vídeo há três anos. Ainda está aparecendo para as pessoas. Pô, vídeo lá publicado em 2015. O cara está curtindo e comentando. Vídeo que eu publiquei há quatro anos, que começou a performar em dois anos. E hoje tem mais de 100 mil views, depois de dois, três anos de publicado. Como é que você vai conseguir isso no Instagram? Não consegue. Porque o Instagram não foi feito para isso, cara. O Instagram é tempo real. É o feed, é a timeline em tempo real. É o povo passando o dedo e vendo as coisas acontecendo. Então, quando você publica no Instagram, a galera vê e depois acaba. Ninguém vai saber mais onde é que está. O cara vai usar a pesquisa. O cara vai usar a pesquisa. E aí, para ele te achar, tem que ter a hashtag, tem que ter alguma coisa ligada a um local. Ou seja, a pesquisa do Instagram não é tão eficiente como uma pesquisa do Google e do YouTube. E o Instagram está errado nisso? Não, não está errado. Porque o Instagram nunca foi uma ferramenta de pesquisa. Instagram é uma rede social. É para as pessoas trocarem fotos. Para as pessoas se conhecerem, conversarem, acompanharem a vida dos amigos. É uma rede social, cara. Então, será que você não está perdendo seu tempo publicando, criando, vídeo em pé, para publicar no Instagram? E isso sumir, cara? Será que é o melhor local mesmo? Um ambiente onde você trabalha, 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 bota lá e o tempo todo trabalhando, 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 fazendo conteúdo, fazendo conteúdo, fazendo conteúdo, fazendo conteúdo. E sumindo, e sumindo, sumindo. Será que isso é inteligente? Stories, então, só dura 24 horas. Você vira escravo do negócio, cara. Você não tem mais vida. Eu tenho um casal amigo meu, que é muito focado no Instagram. E tem lá os seus motivos. Cara, o tempo todo, escravo, os dois ficam o tempo todo se filmando. Imagina você conversando com o cara, o cara toda hora filmando. Ah, não sei o que, tô aqui, não sei o que. Meu Deus, meu Deus. Se você gosta disso, então, tudo bem. É como uma televisão ao vivo, 24 horas. Não sei se você já ouviu a história da TV Tupi. Quando ela foi criada, no primeiro dia, tem essa história, não sei se é lenda. Primeiro dia, ela foi lá, botou lá o conteúdo dela no ar, ao vivo. E aí, quando acabou, cara, acabou a programação, eles se tocaram. E aí? O que a gente vai mostrar amanhã? Isso é uma TV ao vivo. É a mesma coisa o Instagram. Você tem que ficar produzindo o tempo todo. Por isso que dentro de uma estratégia de marketing funciona, sim, as pessoas estão lá. Mas, cara, se existem outras ferramentas que possibilitam você criar um conteúdo e ficar lá de forma atemporal, e ficar lá, o tempo todo lá, sendo achado, sendo visto e recomendado, pô, será que vale a pena você, ainda mais você, que tá sozinho? Você tem equipe, tudo bem, mas você tá sozinho. Você vai ficar publicando o tempo todo, feito doido, cara? Fazendo stories todo dia? Ah, isso pra mim é escravidão. Vamos pro próximo. Não tenho como colocar links ativos. Eu não tenho como colocar o link. Na descrição, não tem. Eu tenho que ficar falando, entra lá na bio. Vai lá na bio. O cara sabe nem o que é bio. Entra na bio. Aí o cara tem que encontrar lá o link. Aí você vai criar uma árvore de links, pro cara clicar e aparecer, encontrar. Olha que complicação, cara. Ah, Bruno, mas o stories tem lá, você tem que ter mais de 10 mil seguidores, né? Pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo é assim. Você arrasta pra cima. E aí 24 horas depois acaba tudo, cara. Vamos pro próximo. Não tenho como assistir a live na televisão. Pois é, cara. Eu só posso assistir no tablet ou no celular. Eu não tenho como botar na televisão pra assistir uma live no Instagram. Então, cara, existe um fator chamado fator celebridade que isso acontece no YouTube. Quando você faz uma live no YouTube, você aparece no celular dela, você aparece no tablet e aparece na TV. Antigamente, só quem aparecia na Globo aparecia na televisão do cara. Hoje, cara, aparece na televisão. Na época da pandemia, tava lá o povo fazendo live. De casa, o maior sucesso. Era como se a gente estivesse assistindo um programa de televisão. E de fato é um programa na televisão. Então, pra você ter esse efeito celebridade aparecendo dentro da sala da pessoa, sua cabeça desse tamanho, cara, você só vai conseguir isso no YouTube. E aí? Será que vale a pena só fazer live no Instagram? Cadê você no YouTube, cara? Vamos pro próximo. O Instagram não quer lhe ajudar. E não quer mesmo. Você sabe por quê? Porque o Instagram é uma empresa, cara. Ela precisa de dinheiro. Sabe o que ela quer? Ela quer que você fique publicando lá. No início, ela vai mostrar pra você que é legal, vai começar a mostrar um monte de curtido, de visualização, e a coisa vai começar a diminuir. Porque ele não vai mais entregar. Porque, cara, como é que o Instagram faz dinheiro? Ela vende a possibilidade de você aparecer mais vezes na timeline, no feed das pessoas. Ela vende espaços pra você aparecer. Então, é importante pra ela tirar você do feed das pessoas, fazer com que você não apareça pras pessoas, pra ela te cobrar. E assim, você comprando, pagando. Aí você taca o dedo no impulsionamento, na impulsionar, pra você poder aparecer. Ou seja, o Instagram penaliza quem cria conteúdo para o Instagram. Onde já se viu isso? Aí vamos fazer um comparativo com o YouTube? Cara, eu tô produzindo conteúdo aqui. Sabe o que o YouTube quer fazer com isso aqui? Ele quer entregar pra mais pessoas. Por quê? Se o vídeo é bom, as pessoas ficaram até o final do vídeo, assistiram, pô, assim ela tem mais espaços publicitários, pra inserir a publicidade dela. E ela vende os espaços publicitários. Ela não vende a minha possibilidade de aparecer pra mais pessoas. E aí, se o vídeo é bom, se o vídeo é legal, o que ela faz? Ela te ajuda. O YouTube te ajuda a fazer com que o vídeo fique aparecendo. E aparece um mês, dois meses, um ano, dez anos. Se o vídeo tá dando resultado pro YouTube, ele vai te ajudar. Agora o Instagram não. Se o seu conteúdo estiver fazendo sucesso no Instagram, ele não vai te ajudar. Ele vai tirar a possibilidade de você aparecer pra te cobrar. E aí? Cara, só por essa razão acabou, cara. Não tem sentido nenhum. Eu ficar feito um tonto, trabalhando pro Instagram, trabalhando pro Zuckerberg, pra quê? Aí sabe o que eu faço? Eu faço o meu negócio online. Faço o meu negócio online ganhar dinheiro. Faço o negócio ficar rico. E aí, cara, pego o dinheiro do negócio, do meu negócio. E aí eu faço o que o Instagram quer. Eu compro espaços lá dentro do Instagram. Aí, ao invés de eu ficar publicando o tempo todo, eu crio algumas publicações e eu anuncio lá dentro. Passo na frente de todo mundo. E eu não fico feito um tonto fazendo stories e lives o tempo todo, publicando, cara, e perdendo meu tempo de vida. Não é nem dinheiro, não. É meu tempo de vida. Aí o Instagram serve pra uma outra coisa. Serve pra anúncios e serve também pra você engajar, pra você conversar com o seu público. Aí é uma outra história. Depois eu posso fazer um outro vídeo. Inclusive, comenta aqui o que você achou. E comenta também se você quer ver um outro vídeo onde eu falo as cinco razões pra você usar o Instagram. Aí você escreve aí. Bruno, mostra também as cinco razões de como eu devo usar o Instagram, de quando o Instagram é bom. Porque fazer anúncio é uma coisa legal. É boa. Mas também existem outras coisas que fazem o Instagram ser uma ferramenta legal dentro da sua estratégia. Então, veja. Vai produzir conteúdo? Produz pro YouTube. E do YouTube você vai produzir, vai tirar desse vídeo do YouTube, cara, uma série de conteúdos, inclusive pro Instagram. Se você quer conhecer toda essa estratégia de produção de conteúdo pro YouTube, como é que você consegue transformar esse conteúdo de YouTube em texto pra blog, em vídeo pra Instagram, em imagem pra Instagram, em podcast, enfim, a estratégia toda que eu uso. Cara, ó, tá aqui, ó. Entra aqui nesse vídeo aqui, esse vídeo é do meu curso online. Meu negócio online tá todo lá, cara, completo. É só você tacar o dedo aí na playlist que você vai ter acesso a todo o curso completo. Tá lá gratuito. E, cara, se você gostou do vídeo, taca o dedo aqui na minha cara. Se inscreva no canal e eu espero você no próximo vídeo.